E mais um vídeo se iniciando aqui no canal daquele jeitão rapaziada Crocodilo trazendo mais novidades do conteúdo do Orface para vocês então já vou pedindo para você já se inscreve no canal deixe seu like né ativa o Sininho e pode comentar a vontade rapaziada vocês já estão preparados para o início do vídeo então vamos embora para a primeira notícia do vídeo então rapaziada o primeiro assunto do vídeo de hoje né cara já tinha falado há bastante tempo atrás num vídeo anteriormente né falando que assim que chegasse o agente a gente tem sempre né a condição de estar resgatando ele por três dias junto com uma arma né cara então chegou a vez aí do agente Ghost cara então vou deixar o link aí na descrição do vídeo para você do vídeo para vocês para vocês estarem acessando o site não esquecer de se conectar aqui com a sua conta né vai descendo chega aqui embaixo na parte da noite é bem no finalzinho mesmo onde tá os agentes né se vê que tem dois espaços aqui para mais dois agentes que ainda vão chegar aí no jogo mas por enquanto esse aqui tá liberado a primeira tarefa já vai vir liberada para vocês é só vocês resgatarem que vocês vão estar ganhando o skin da tiradora agente fantasma por três dias né a segunda tarefa é você ter três vitórias no TDM né você já ganha aí já finaliza a segunda tarefa aí já ganha a City Ghost AT308 personalizada por três dias e aqui o boletim informativo né cara vai aparecer aqui embaixo né uma caixinha para você enviar um e-mail através daqui né do robô daqui para o seu e-mail para você receber um código e tá resgatando aí o R8 nada mais nada menos que o código é agente Ghost né rapaziada então só colocar aí o código aí aí dá o enter você finaliza a terceira tarefa então você tem direito aí as três recompensas aí do site sobre esse agente então finalizando aí esse primeiro assunto e vamos para o segundo assunto do vídeo e o segundo assunto né do nosso vídeo de hoje né rapaziada é a aparição aí da nova sniper que tá para entrar no jogo né a Barret M82A1 né cara ela já se encontra disponível nos arquivos do jogo né é uma sniper semiautomática possui mira digital com ampliação em 6x que muda sua retícula dependendo da iluminação né cara eu vou passar algumas fotos dela para vocês aí é esse assunto já era para ter saído ficou um pouco meio que esquecido porque foram tantos assuntos que eu vim trazendo para vocês eu acabei deixando para trás né cara então tá aí as imagens da da nova da nova sniper né Barret M82A1 né espero que vocês gostem aí dessa Snap né já vai deixando nos comentários que que você vai achar dessa mira aí né que é bem grande aí né de 6x né cara então vamos próximo assunto do vídeo né cara e o terceiro e o terceiro assunto do vídeo né rapaziada não pode deixar também faltar não sei se já tá no no jogo né por enquanto eu não vi ninguém utilizando né cara mas é a Grand Power né e a espaz 12 com a skin Boom cara uma skin que remete muito aí né para quem gosta de quadrinhos né é bem sofisticada aí as skins dela né vou trazer eu mostrar para vocês aí nesse exato momento as fotos né então só as duas pessoas por enquanto que estão levando esse tema né e espero né que venha para o jogo se já não tem se já não está no jogo né atualmente eu não vi ninguém usando ainda no jogo então acredito que ainda seja inserido esse conteúdo no nosso no nosso servidor né cara então vamos próximo assunto do vídeo e o quarto assunto do nosso vídeo né rapaziada para quem tava aí já viu no jogo né a nova Benelli né cara eu tinha trazido tudo ela anteriormente lá no servidor de teste russo só não tinha dado as características delas porque tava tudo em russo tá meio complicado da gente tá traduzindo né cara então tá aí para vocês aí na tela né as especificações da Sniper é tanto da Gold quanto da normal né ela tem 245 de dano tem um alcance de de 60 cadência de 300 precisão ao mirar de 104 precisão sem mirar 56 a normal tem 16 bala no pente né e a Gold tem 18 e já outra arma também que foi recém adicionada não sei se já tá rolando mas também estava para entrar no jogo ainda não vi ainda não tive tempo para parar para analisar seria da a Galil e esse de gen 2 né cara essa é outra arma aí que tava para entrar também tá aí as especificações tanto da Gold quanto da normal né 94 de dano alcance de 17 e meio né cadência de 675 precisão ao mirar 31 sem mirar 25 né diferença de na bala da normal pagou de são 30 bala no pente na normal e 32 da Gold então essas especificações para vocês para vocês já ficarem ligados aí nessa situação né cara eu já que eu eu trouxe também essa parte aí mostrando também lá no servidor de teste essa arma nessa nova arma aí mas não trouxe as especificações e não poderia ficar devendo a vocês esse esse conteúdo né cara então vamos próximo vídeo aí vamos vamos próximo conteúdo e trazendo o último o último assunto do nosso vídeo né rapaziada todo mundo sabe que chegou aí o novo agente né lá o agente fantasma chegou através da atualização e muita coisa veio junto com esse agente tá cara não veio só o agente não foi bastante coisa teve correção de bug e algumas coisas eu vou falar para o vídeo não ficar muito extenso então eles falaram aqui né que chegou o novo fuzil né o o rifle e o Galil aí esse gen 2 né o conteúdo né do dia da mentira e o pacote de agente ghost como importante também correções de bugs né cara eu tinha comentado aí quando mostrei para vocês aí o o status da água que eu não sabia se já tinha sido implantado no game mas já tá implantado uma versão atualizada do fuzil Israelense né o Galil Ace possui excelentes status no qual se torna concorrente direto com as Val já que o novo Galil Ace possui maior dano maior cadência e precisão mas isso fica tudo equilibrado devido a seu multiplicador de dano ligeiramente reduzido em um recuo mais difícil então a questão para a galera que já tinha dúvida de jogar aí com a Rosa ou com jogar com as vão agora vai aumentar mais a dúvida ainda né mas se também você só vai poder ter essa dúvida se você investir naquele acredite não é o famoso que é xinho no jogo né para tentando pegar ela aí lá na warbox né cara mas aparece aparentemente pelo que eu vi lá no vídeo que eu fiz lá no vídeo né que eu trouxe para vocês lá no vídeo no servidor de teste russo parece ser um grande fuzil né que vai dar muito choro ainda daqui para frente né cara então eles falam também do conteúdo do primeiro de abril né cara pacote de férias para esse primeiro de abril se encontra no jogo além de você poder decorar seu perfil com conquistas únicas e pendurar o chaveiro para dar sorte né já também já tinha mostrado para vocês aí aqui antes de ter de ter essa informação aí de chegar essa notícia aí eu já tinha mostrado para vocês através do lado servidor de teste né o dia foi mostrado no vídeo né que já conta como a Maxine Challenger o card cleaver né que aquele machadinho de papelão não esquecendo que um conteúdo conta também com capacete com uma luva de uma aparência meio incomum né cara a base de LED juntando isso tudo né contaremos com a presença de um contrato temático então chegou tudo aí que eu mostrei para vocês tudo que eu falei cara então o pacote fantasma né o nome da personagem é a Nika Crow conhecida como agente ghost né ela se juntou a fileira dos francos atiradores graças ao treinamento longo e duro ela recebeu boas habilidades de tiro e lida perfeitamente com missões de combate atribuídas o conjunto dela conta com as armas e camuflages da série Rogue né uma aparência única um chaveiro uma conquista no estilo de um agente né e alguns novos produtos estão disponíveis em um contrato especial conforme eu tinha falado para vocês né cara e também foi adicionado aí ao jogo uma caixa da arma série de ralequim né cara para quem não conhece aí é aquela eu esqueci a do jester se eu não me engano né skin um jazz do palhaço né onde tem aí as caixas aí se eu não me engano tem uma com que você pode roletar aí e pegar diversas armas entre elas o r8 a uscon né a m17 se eu não me engano r8 a truevelo enfim entrou também no jogo né cara e ele falando um pouquinho também da melhoria do jogo né no fluxo da texturas né galera para quem não tá ligado né o jogo só tá carregando é as imagens que estão na sua tela então ele não mostra como é que fazia antigamente antigamente ele renderizava tudo né para poder depois começar a partida então eles estão trabalhando isso daí para que você tenha como é que se diz um estresse menor no seu computador né e otimize mais as suas partidas então ele vem dizendo que a tecnologia ainda não está finalizada e será dada continuidade no retrabalho até que ela possa funcionar 100 por cento o que permite melhorar o carregamento no PC esta é a terceira etapa do processo né e pesa 3,51 MB e nessa atualização foram retrabalhadas as texturas dos equipamentos dos personagens parte dos objetos no mapa então legal gostei estão sempre procurando aí melhorar o jogo né trazendo coisas novas aí e também além de botar o jogo com a mecânica mais para frente né mas atual né e também não causar aquele estresse tanto no seu computador né para você poder estar transmitindo fazendo sua lá e fazer o seu vídeo tranquilamente né cara e eles falam também que alterar o conteúdo né na loja na loja do jogo na seção melhores itens né que são os tops e desapareceram a categoria categorias adicionais que facilitaram a localização do item desejado né e de outros eles falaram aqui as inscrições dos aceleradores foram corrigidas para não mencionar mais o acelerador de suprimento né e de sistema de fornecedores como lembrete o sistema do fornecedor foi desativado anteriormente em vez disso o jogo agora tem um sistema de progressão geral também já foi falado no vídeo passado falei mostrei para vocês né que aquela parte de fornecedor ia acabar né e tinha aquele indicadorzinho lá para quem quem conhece tem aquele vizinho né o vip que te dá mais XP mais GP e tinha o PF então eles retiraram essa parte aí né arrancaram de ver do jogo porque já não existe mais esse sistema né eles falaram também um pouquinho sobre a WP né cara que se ela vai ser enviada ao jogo em breve né eles falaram aqui que é a a modificação do lendário rifle Arctic Warfire pela empresa britânica Accuracy International né o rifle possui uma mira colimadora única o que aumentará a conveniência de disparar de qualquer distância eles disseram que a arma foi enviada para revisão e a nova será apresentada posteriormente né cara eles falaram também que alguns itens e erros foram corrigidos né corrigidos alguns erros né como o cliente pode fechar espontaneamente né dar aquele crash e se perdeu a partida né quando você quer sair do jogo ele trava e e fica congelado você tem que reiniciar nessa parte aí eu não vi não via a melhoria não vi esse item corrigido aconteceu hoje comigo eu tentei sair do jogo fiquei agarrado né aconteceu esse negócio aí quando você dá alt tab quando você volta é apresentado duas telas eles falaram aqui ó alguns bugs também que faziam cliente que o jogo travasse né crash se o jogador fechasse através do menu do jogo também não via correção disso né corrigido problema que impediu os jogadores de receberem missão diárias quando o passe de batalha começava isso daí eu não preste atenção porque eu comprei o passe né bem baixo para frente aí já tem não sei quantos dias aí tá tá acho que tá com 46 se corrigido um bug também devido qual após mudar para o novo sistema de progressão alguns jogadores eram bloqueados em alguns modos de jogo né então também não sei porque meu já tô com a patente 120 lá vai fumaça então né eu não fiz eu não tive isso na minha conta é corrigido o problema que poderia fazer com alguns jogadores desbloquece recompensa do passe de batalha tempestade do gelo né é transferir é trans é o famoso aí tradução do russo né porque essa tempestade de gelo já acabou que foi o passe passado né como encerrar uma partida ou mudar de canal corrigido bug também devido qual atualização alguns jogadores tinham conversão experiência acumulada anteriormente em classificação prestígio mais alto os jogadores recebiam nível 91 e superior sem aumentar a experiência também não passei por isso então vocês vão dizer aí nos comentários corrigido bug devido qual alguns casos o símbolo não era exibido na tela de classificação etária do jogo também nem prestei atenção nessa parte corrigido um bug devido qual alguns casos cliente do jogo trava cracha na tela diz de estática após um jogo bom essa parte é de travar depois um após um jogo também nunca passei por isso né só passei pela aquela questão que eu já falei para vocês corrigida vulnerabilidade que permitia superar obstáculos por exemplo uma cerca sem receber dano do inimigo então também né só para constar porque eu também nunca passei não passei por isso eles falaram também das armas e equipamentos né NL Super Black Eagle 3 corrigido o problema que fazia com que a mira exclusiva da espingarda fosse posicionada incorretamente no modo mira AKS 74U AKS 74U artefato corrigido bug no devido no qual a camuflagem artefato não era exibido no casco modo system corrigido corrigido bug no qual alguns modos não exibir estatísticas ou exibiam apenas os efeitos negativos corrigido alguns problemas também nas eliminações de alguns modos mais recentes né e não contavam para o progresso atual das conquistas mais antigas é trouxeram mais mais algumas coisas né muita coisa aí eles falaram de em correção de sistema de progressão né e vamos partir para parte final que é os problemas conhecidos que eu queria citar para vocês agora eles falaram aqui problemas conhecidos esses não tiveram solução ainda estão vendo em alguns casos após o final incorreto de uma partida por exemplo travamento travamento na próxima vez que você iniciar o jogo do as telas de carregamento pode ser exibidas isso aí permanece né conforme falei para vocês e a K12 para quem tem a K12 tá faltando a empunhadura exclusiva dela o cabo né de combate dela exclusivo tá faltando eu já tinha dado falta nisso daí né eu já cheguei até passar um vídeo para eles mas depois acabei vendo aí que ele já tem a ciência desse problema então espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje né vou ficando por aqui encerra no meu vídeo avisando para vocês que eu tenho a parceria com existe leg então quem tiver a fim de comprar existe lá que é precisando para melhorar sua rota chega ali embaixo no final da descrição do vídeo tem meu link tem meu cupom Rocks Energy também né temos a parceria só você entrar no site se cadastrar quando você for efetuar sua compra você botar aí o código croco traço 20 você ganha 20% off não esquecendo também de vocês entrarem aí no canal dos amigos em destaque né pessoal da parceria do nosso canal aí o stone banks o coiote o jg games o dequilo é o rei de encoder o Milton que joga no ps4 então se vocês puderem fortalecer a minha eles fica todo mundo feliz valeu rapaziada então encerrando o vídeo por hoje vamos paupasse fui e aí